Olá, eu estou aqui há uma semana sem jogar e vou fazer aqui um aquecimento, eu estou como o Anon, anônimo, Anon 10. Mas eu gosto de jogar aqui esse Training Bot, Tactical Trainer e Problem Bot, alternando esses três para dar uma aquecida e depois jogar valendo o Hating. Então, estou jogando aqui esse aqui no Vale Hating como anônimo, vou clicar primeiro aqui, deve ser um exercício bem fácil, olha onde está o Rei. Mas para aguçar a visão, isso aqui parece até que veio de uma partida do Fischer, exatamente, Mate. Vamos para o seguinte, eu já deixei aqui no automático, localizar o Rei e Mate. Parece que são exercícios de Mate 1 bem fáceis, vamos ver se esse aqui é Mate 1, é Mate 2, é Mate 1, com o Bispo F5. É que às vezes dá um lag e você demora um pouquinho a perceber até mesmo Mate 1, mas isso aqui ajuda bastante a você ir pegando reflexo. Então, aqui, Mate 1, Mate, Mate 1, aqui tem essa casa de fuga, não, o Bispo está aqui escondido, então vamos jogar a Dama H6 para defender o Cavalo, Mate. Aqui, Mate 2, Mate, Mate, Mate. Então, já começou a ficar o Mate 2 nessa sequência. Vamos ver aqui, aqui, Mate 2 também, não, não é esse Mate 1, deixei passar. Então vamos para o seguinte, esse rei está com cara de levar mate em um lance, vamos ver se tem um mate em um lance aqui, mate em um lance, vamos para o seguinte, torre aqui, dama toma, será que tem em um lance? Talvez com um cavalo, mate em um lance, mais uma e vamos jogar uma partida bem rápida, mate em um lance, ok, agora eu vou pegar aqui um desafio, nessa hora as bolinhas verdes aqui sumiram, mas enquanto não aparece eu vou colocar um desafio aqui, e vou colocar esse automático 2.12 aqui, que aí dá para comentar essa aqui, é a minha janela, mas eu vou pegar o que aparecer aqui, 5 minutos, se não está valendo hate, eu vou jogar uma carocan, que eu andei testando aqui, não é uma linha que eu costumo jogar, ele jogou variante das trocas, geralmente você joga com bispo d3 e bispo f4, eu vou jogar cavalo, vou jogar aqui, quero jogar bispo g4 agora, ele tem que jogar um c3 talvez, defendeu de bispo, vou jogar e6 para jogar bispo aqui. A vantagem de jogar como anu não está valendo rei, você joga assim um pouco mais desprendido, vou colocar a dama aqui, estou ameaçando bispo toma h2, ele tirou, vamos colocar a torre na coluna c, ameaçando, cavalo b4 ainda não. Bom, aqui, ele pode vir depois com bispo g5 também, quando eu rocar, vamos lá, roque bispo g5, h6, posso deixar quebrar aqui, eu não vou me importar muito com isso não. Esse bispo g5, eu vou jogar h6, deixar ele quebrar, ele jogou cavalo, bom, nesse caso já estou ganhando um peão ali, depois vou jogar h6, vamos nessa. Ele pode prender meu bispo depois, mas tudo bem, eu vou trocar bispo por 3 peões. Vamos lá, RH1 forçado, parece que parou o tempo dele, isso aí acontece às vezes um lag, ou é o meu tempo, a minha internet, ou é a dele. Às vezes cai inesperadamente, cai a conexão, você ganha ou perde, sem que fiquemos por dentro do que aconteceria. A partida interrompida bruscamente, e aqui está simplesmente travado o tempo dele. Vamos aguardar aqui um pouco, ver se destrava. Eu ainda não sei se é a minha internet ou se é a dele. É, a minha está andando, a dele agora destravou. Vou jogar h6, se ele jogar bispo h7, eu jogo rei h8. Se jogar cavalo h7, eu tomo. Eu tomo e jogo rei h8. Aí ele pode prender o meu bispo ali. Mas eu estou quase fazendo isso com o dele também. Aí ele voltou, eu vou voltar o meu também, já propondo uma troca, ganhei aqui um peão. Nessa brincadeira. Jogar g3, eu vou ficar por aqui. Vou jogar dama g5. Próximo lance em pauta aqui, torre de ac8. Ameaçando um cavalo b4 ou cavalo d4. Então, vamos seguir aqui. Seguir o plano. Ele não pode se afastar muito, porque a dama tem que ficar defendendo o cavalo. Então, aí parece que eu peguei uma boa vantagem. Bom, aqui ele defendeu o d4. Eu não tenho cavalo d4, mas posso eliminar esse bispo, que eu acho que é uma boa coisa. Vou eliminar o bispo. E depois, vou jogar um bispo f5. E já estou entrando aqui em h4, mas não tem tanto perigo agora para ele. Só se eu conseguir entrar com uma torre. Bom, aí vamos ver. Eu vou jogar um b6, tirando as casas aqui do cavalo. Agora ele passou a torre para a terceira. Muito bom. Nesse momento, eu vou aproveitar e jogar um lance aqui, porque ele não tem f3. E a minha ideia é só incomodar um pouco. Dama g4, ele não pode defender de torre. Bom, ele saiu agora e pode jogar... Ele pode jogar torre f5. É meio riscado que o meu bispo fica preso. Vamos lá, vamos buscar uns lances aqui. Vamos jogar por enquanto. Eu vou jogar um dama h4. A dama não está tão bem aqui. Vou jogar torre h3. Bom, ele atacou o meu bispo. Vou jogar bispo aqui. Não tem que inventar muito aqui não. Vou gravar qualquer coisa. Qualquer coisa eu faço uma troca. Vou jogar um bispo g4 também. É, ele está bem resistente aqui. Vou voltar agora meu bispo para cá. Também vou incomodar um pouco. Tirar o cavalo. Tirou para cá. Agora ele pode jogar f3. Antes de mais nada eu vou jogar f6. O cavalo pode voltar. Estou pensando até em jogar um e5 logo. Meu tempo já ficando um pouquinho pior. Um minuto e vinte segundos de diferença. Ok. Pode ter um sacrifício aí. Essa aí eu não contava. Então, sacrifício. Acho que não vai ter o sacrifício não. Porque eu volto o bispo em h7. Então eu vou voltar para e8. Se ele vier com sacrifício eu aceito e jogo o bispo h7. Estou atacando o cavalo. Vou jogar e5. Ah, ele preferiu. Agora ele pode estar ameaçando o sacrifício. Agora sim. Agora ele deixou a coisa meio complicada aqui. Cavalo toma. Eu vou voltar esse bispo. Esperar que ele sacrifique aí. Eu vou cercar de peças o meu rei. Acabou que não ficou tão bom aqui o negócio. Eu tenho um ataque da minoria aqui mais para o final. É, ele está jogando bem. Vamos tentar esse ataque da minoria aí. Ele tem muita pressão já. Eu vou tirar a dama aqui. Levemente aqui. Tirando da reta. Ainda não vou pensar nesse ataque da minoria não. É, o rapaz veio bem agressivo. Bem agressivo e eu vou jogar um pouco mais defensivo. Eu quero jogar a dama aqui em g6. Mas quero deixar defendido esse peão. E vou fazer esse mesmo lance. Podia jogar o bispo e4. Acho que já não tinha tanto perigo. Vou entrar aqui agora. Ameaçando f4. Ele pode tirar o cavalo até para f5. Vou ter que sacrificar alguma coisa aqui agora. Vou ter que sacrificar, né? Vamos tomar de torno e manter a coluna aberta. Aqui é um material. Até razoável. Aqui pela dama. Hum, ele tem esse. Eu vou tomar e ganhar espião. Check. Tem um f4 também, mas eu vou tomar primeiro aqui. Para evitar qualquer problema. Tem 23 segundos. Vamos lá. Se eu jogar torre G3, eu vou jogar. Vamos lá. Vamos lá que dá. Vamos lá que dá. Vou dobrar essas torres aqui. Eu quero ver ele escapar aqui. Eu tenho 14 segundos. Qualquer coisa vai jogar torre H5. Vamos lá. Estou ameaçando aqui também. Check. Esse já estava previsto. Check. Estou ameaçando torre H5. Opa, aqui agora eu fujo. Fugir. Dá tempo. Dá tempo. Vai sacrificar. Aí dá tempo. Eu promovo em 3 lances e dou mate. Vamos lá. Check mate. Não viu que tinha uma ameaça aí fortíssima de mate, né? Bom, aí já subiu a adrenalina. Vamos ver se eu vou jogar mais uma e depois vou passar para a partida oficial. Vou pegar aqui uma com um pouquinho mais de tempo. 10 minutos. Vamos lá. Vamos jogar E4. Esse é só o aquecimento. Depois eu vou jogar a série valendo o rating. Eu fiquei mais de uma semana aqui sem jogar. Estava precisando dar uma aquecida. Mas vamos lá. Essa mistura de moderna com escandinava. Vamos lá. Vou jogar um bispo F4. Seguir aqui um plano do Fischer. numa partida em que o adversário jogou dama D8. Joga dama D2 e roque grande. É uma postura agressiva essa, né? É com o roque grande. Desenvolveu o bispo aqui nessa diagonal. Pode vir com B5, talvez. Quero jogar o cavalo em F3. Tem uns lances aí como H4. Bispo H6 também. Bispo H6 é uma boa. Já trocai esse bispo. Mas acho que vou desenvolver primeiro. Vamos lá. Aqui tem 10 minutos. Não posso esquecer. Ele vai jogar o B4 agora. Eu vou entrar aqui em E4. Mas tudo bem. Eu ataco o cavalo dele também. Posso jogar torre de H, E1. Dominar a casa E4. Se ele não jogar o B4 agora. Jogou. Então eu venho para E2. Se cavalo E4, dama E3. Bom, aí ele quer ganhar um tempo em A2. Depois, a custa aqui de uma debilidade mais séria aqui. Vamos lá. Tomar e jogar rei B1. Qualquer coisa eu tenho cavalo C1 também defendendo. E agora ele tem que lidar com essa debilidade aí. Tem um cavalo D5. Uma boa casa. Mas eu jogo bispo S5. Ele ainda tem que desenvolver um pouco. Cavalo D5. Bispo S5. Pode ter algum tema de cavalo C3. Se ele colocar uma torre em B8. Mas ainda está longe de acontecer. Provavelmente o lance dele vai ser cavalo D5. Vamos ver o que é que eu tenho em pauta aqui. Hum, agora... Cavalo D5. Vou jogar bispo H6 agora. Bispo H6. Cavalo E4. Dama E3. Pode tomar e jogar cavalo G4. E eu jogo Dama H4. Também tenho agora a ameaça de bispo toma G7. Seguido de cavalo F4. Cavalo D5 parece uma boa casa para o cavalo. Mas ele parece que ameaçou foi cavalo C4. Vou seguir aquela ameaça de... Tomar aqui. Se ele jogar Dama F5. Eu ataco mais uma vez com outro cavalo. Se eu jogar cavalo C4. Eu tomo Rê F7. Cavalo de FG5. Não acredito que ele tenha um ataque aqui. Ainda está precisando de mais alguns lances. De uma torre na coluna B. O cavalo entrando em C4. Ou em A4. Para criar alguma ameaça de cavalo C3, por exemplo. Então, isso eu estou ameaçando aqui um duplo. Dessa vez eu estou jogando rápido. Vamos ver se... Com esse aquecimento eu jogo um pouquinho mais rápido. Aqui eu já tenho... Talvez um cavalo Toma G5. Mas eu estou gostando de jogar um H4 aqui. Só que ele vai jogar cavalo C4. Como é que eu faço? Eu vou criar uma ameaça ali em cima. Em cima da posição de... Defendi a casa C4. Ameacei C6 também. Agora eu estou ameaçando cavalo G6. Dama H6. E entra bastante aqui as peças. Vamos ver. Cavalo Toma. Check. Aqui eu acho que eu posso fazer isso. Depois eu vou entrar com uma torre em D3. Check. Check. Aqui eu vou dar um check. E vou dar outro check. Que ele não pode jogar R3 F7. Check. Vou entrar com a torre em seguida. Já tem um empate. Se eu tomar... Vai ter muito... Muito cavalo... Não, muito peão aqui. Pelos cavalos. Essa torre aqui em D3 vai ser interessante. Vou tomar logo essa torre. Aproveitar que ele não tem nenhuma ameaça imediata. Estou tomando com check aqui. E entrando com a torre em D3. Se ele tomar de cavalo para defender. Eu entro com a torre em D3. Não acredito que ele sobreviva nessa posição. Torre em D3. Conforme planejado. O rei dele está bem... Bem... Pelado ali. Está sem rock. Sempre olhando. Se tem alguma ameaça imediata. Não tem. Então ele... Ele leva dois lances para criar uma ameaça. Cavalo A4. Cavalo C3. Eu tenho iniciativa. Já estou ameaçando um check aí. Mortal. Em G3. Seguindo de torre G7. Dama F6. Talvez. Eu vou ameaçar em E7 e F7. Eu acho que é suficiente para ganhar. Mas vamos ver a resposta dele. Para analisar mais concretamente. Após o lance dele. Ele aproximou mais os cavalos. Evitou que eu entre em F6. Interessante. Mas vamos ver aqui. D5 pode ser um lance interessante. Cortando a passagem. Check. Ele evitou o F6. Acho que eu tenho que trazer essa torre nesse momento aqui. E manter. Ele pode jogar B3. Olha só que perigo. Torre A1 não é o lance não. Check. Check. Olha só. Eu tenho. Alguma coisa aqui. Posso ameaçar entrar em F5. Check. Check. Rei A8. Não tenho Dama F6. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou jogar um lance aqui. Não sei se é o melhor. Mas. Dama F4. Cercando um pouco o rei. Check. Check. Eu acho que. O D5 aqui deve ser bom mesmo. Esse lance aqui. Eu vou jogar. Um lance meio intuitivo aqui. Só para cercar a Dama dele. Só para evitar a passagem da Dama. Ele não pode tomar de E. Tem que tomar de C. Agora sim. Agora eu vou jogar check aqui. EF7. Agora eu posso. Mas que coisa, hein? B3. E o meu tempo está indo embora. Check. Os cavalos defendem muito bem. O rei, né? Agora eu vou jogar Dama F4. Que era um lance que eu tinha planejado. Eu estou agora mirando ali naquela torre. Estou querendo jogar torre G3. Não sei se é o melhor não. Mas. Foi o que me ocorreu agora. Porque antes. Sem o D5. Tinha Dama F5. Trazia a Dama para a ala do rei. Vamos ver. O tempo está equilibrado. Os dois apurados. Agora eu vou cravar. Ele vai jogar cavalo aqui? Não. Vou cravar. E como ele defende G6. Agora eu estou querendo tomar. Se jogar rei H7. Dama F7. Eu não tinha a torre lá de graça. Essa coisa. A gente fica focado no lado. Esquece a torre lá. Deixa eu só voltar aqui. Olha só. Joguei aqui para isso. Na hora que tem a oportunidade. Eu não tomei. Mas esse seria um lance para abandonar. Mas vamos lá. Sem esquecer o passado. Tem que olhar a posição que está aí. Isso quando acontece em uma partida de torneio. Você vê que cometeu um erro. Você tem que imediatamente. Esquecer. Porque não volta mais. Ele não tem muitas ameaças aqui não. Mas eu tenho que trazer uma torre. Rapidamente. Ele está ameaçando S5. Então eu tenho que tomar agora. Antes de trazer a torre. Ele parece que está se defendendo bem. Se eu não tomar agora. Ele joga S5. Então eu tenho que tomar agora. Agora vamos fazer aqui. Tem que tentar trazer essa torre imediatamente. Vou jogar da forma mais rápida aqui. Ele vai tomar. Eu vou dar um check então antes. Para defender esse peão. E agora. Ah, agora eu tenho um lance com o tempo. Era o que eu queria. Ativar a torre com ganho de tempo. E não adianta jogar rei D7. Que aí eu vou. Dama F7 e torre E6. Parece que ficou bem tranquilo. Então o negócio é esquecer. Cometi aquele erro. Deixei passar. Mas tudo ficou tranquilo aqui agora. Então me assando torre E8. Já é um bom momento para abandonar. Não tem nada aqui. Cheque e torre E7. Tem outras formas também. Mas vamos jogar esse mais simples aí. Cheque. Cheque. Abandona. Não vai. O jogador continua. Cheque. Vamos tomar com o cheque. Agora eu vou tomar a dama. Ele está ameaçando o mate em dois aqui. Vou cravar. Vou cravar aqui. E atacar o peão. Realmente eu não gosto de... Poderia fazer a dama toma torre. Mas eu não gosto de jogar um lance que não é o melhor. Prefiro ir com calma aqui. Agora já dá para pensar em... Vamos lá. Começa no H7. Agora eu vi. Abandonou. Bom. Acho que já deu para dar uma aquecida. Vou começar agora uma partida. Vou sair e começar... E começar... No próximo vídeo... Uma partida valendo o rating com a conta Xadrez Vale. Uma partida valendo o rating com a conta Xadrez Vale. Uma partida valendo o rating com a conta Xadrez Vale. Uma partida valendo o rating com a conta Xadrez Vale. Uma partida valendo o rating com a conta Xadrez Vale. Uma partida valendo o rating com a conta Xadrez Vale. Obrigado.